Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Se vocês estão bem, tão suaves, tão tranquilos, eu espero que sim, hein? Bom, rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa série maravilhosa no mod Calamity 2.0 de mage com o Catalyst pro episódio 3. E bom, rapaziada, no último episódio a gente deu uma explorada no mapa, a gente foi pro bioma da neve ali, né? Que eu tive que dar uma cavada, eu passei um tempinho cavando aqui, eu tirei até do último vídeo pra não mostrar essa cavação infernal aqui que eu fiz, essa escavação infernal. Mas a gente conseguiu nossa primeira arminha aqui, cara, o Frost Bolt, maravilhoso. E nesse episódio a gente vai atrás de mais, cara, mais, a gente precisa de mais recursos, a gente tem que fechar mais mana, mais vida, tem muita coisa pra gente fazer, né? E bom, inclusive, rapaziada, sobrou duas flores de gelo aqui, eu peguei uma in-off, na verdade, quando eu tava fazendo a thumb pro último vídeo, eu acabei pegando mais uma flor de gelo. Então tá faltando mais uma pra gente fechar aqui o Icicle Staff, a gente vai fechar esse aqui, ele é material também, vai que ele faz coisas importantes, né? E obviamente que a gente quer todas as armas possíveis, né? Explorar tudo aqui da classe de mage, perfeito? Obviamente que eu quero fazer também aqui os storages, né? Mas tá complicado, cara, a gente não achou nenhum esmeralda, a gente não achou nenhum diamante, a gente não achou nenhuma safira, cara, tá difícil, tá difícil. Essas joias não estão aparecendo, a gente tem que explorar mais, né? As cavernas e tal, pegar bota, não explorei pro lado de cá, né? Desse carrinho aqui. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Vamos lá no bioma da neve, um bom pulinho no bioma da neve, a gente vai por cima ou por baixo? Por baixo, né? Vamos por baixo, que eu acho que é mais rápido. A gente vai por baixo, a gente pega uma flor de gelo e a gente vê se a gente consegue fazer aquela nossa ultra arma. E em seguida disso, a gente vai dar uma explorada a mais nas cavernas, às vezes a gente fecha a vida completa e tudo mais, né? Quando ficar de noite, eu vou passar um tempo na superfície pra ver se consigo pegar também. Mana completa, né? Vamos dar uma andada aqui. Olha aqui o rubi! Ó! Tá crescendo em as árvores. Vamos já pegar aqui. Dropa a rubi aí, fi. Ah, temos quantos? Mais dois rubis, tá? Agora eu já consigo explorar na paz de Cristo, porque eu tenho uma arminha mais interessante, né? Já dá pra lidar com os mobs. Então, maravilha. Eu podia ver se eu tenho uma poção de peleólogo, né, cara? Pra gente ver se a gente achar logo diamante, esmeralda, cara? A gente não achou nada disso, né? Tá complicado, cara. Eu queria logo o storage, né? Magic storage pra organizar melhor minha vida, né? Magic storage é sempre uma ajuda, né? Eu queria um hook melhor também, mas isso aí não tem muita pressa, né? Quanto antes, talvez nesse episódio, dependendo da velocidade que eu conseguir fazer essas coisas iniciais, ou talvez no próximo, estourando no próximo episódio, a gente tem que ir na jungle pegar minha armadura da selva, né, cara? Porque não temos... Cara, até que as partículas dessa arma, ela libera bastante brilho, né? Não dá pra ver umas coisas pra baixo, velho. Eu sempre acho bastante ametista, cara. Já tem umas 30 ametistas lá no baú. Não tá fácil essa parada, não, velho. Uma coisa que eu também preciso, cara... Bem lembrado, inclusive, bem observado. Eu preciso de muito tungstênio, né? Pra fazer os units, né, do storage, eu vou precisar de tungstênio, né? Prato tungstênio. Então, eu nem lembro o quanto de tungstênio que eu tenho. Não sei se eu tenho a quantidade alta, não. Ó, tem um... Tem uma joia aqui em cima que eu observei. É safira. Tá aí, ó. As primeiras. Eu preciso de quantas? Deixa eu dar uma olhada. Ah, 3. Dropei 2 só. Peguei 2. Olha só, coraçãozinho. Mais ametista aqui na direita. Mais platina. Então, vamos dar um pulo lá na superfície da neve. Vamos ver se a gente já... Pô, coloca uns NPC lá, né? Vamos fazer uma casinha lá ligeira. Pra ver se... A gente já arruma um pylon, né? Vai aqui. Já deve estar de noite lá, inclusive. É, já está de noite. Será que tem umas estrelas aqui? Tem algumas. Vamos lá. Fazer um pylon aqui no... No início do... Da parada mesmo. Maravilha. Consegui aqui com muita dificuldade fazer a casinha, cara. Porque a quantidade de zumbi estava insuportável. Deixa eu pegar umas... Essas estrelinhas que estão por aqui, vai. Todas essas aqui. Já vai ficar de dia, né? Mais dois cristalzinhos. Maravilha. Está construído aqui as casinhas. Deixa os NPCs spawnando aí. Eles não vão vir agora. Que está de noite. Já vai ficar de dia. Então, deixa eu dar uma andada aqui pra frente. Pra ver se eu pego mais estrelas. E uma florzinha, né? Olha só. Tem várias aqui. Ah, então. Não tem flor. Beleza. Peguei algumas estrelas. Não muito. Já deu pra fazer mais mana aqui pra gente. Feito. 160 já. Mas flor não achei, velho. Então, vamos descer. Vamos explorar o resto daquele carrinho pra direita. E a gente já volta, cara. Pra nossa caverna de verdade, né? Pra caverna do bioma da floresta. Pra gente pegar mais vida. E mais recursos, como eu havia dito. Ver se a gente consegue achar diamante e merda. Pra fazer o Magic Storage. Que não está fácil, né? O especialista em demolição já chegou. Deixa os NPCs spawnando lá, né? Depois eu... Depois eu ajeito os... Os pylons deles, né? Está tranquilo. Olha, mais safira aqui. Perfeito. Deu pra fechar a parada? Então... Falta o diamante, não é verdade? Falta o diamante. Eu segundo achei que era só safira. Tem um cristal de vida aqui. Eu vi. E tem um caminho pra baixo. Olha uma flor ali. Achei. Estava brilhando ali, ó. Perfeito. Vamos pegar essa flor. Maravilha. Maravilha. Flor de gelo. Fechamos nossa arma, né? Maravilha, velho. A gente vai dar uma olhada já já. O que essa outra arma faz? Um esmeralda ali. E aqui acabou o gelo, mas o carrinho não acabou, né? Então o carrinho sai do gelo, entra no gelo e sai do gelo e não acaba, velho. Isso aqui é o quê? Rubi? Olha. Ametista. Ah, que saco, velho. Olha, tem um crawler de safira aqui. Foi de base. Dropou duas safiras. E o carrinho não tem fim. Preps. Beleza. O extractinator é interessante. E aqui acabou o carrinho, né? É, tava na hora, né? Tava na hora. Não queria que ele acabasse, não. Mas... Entendo ele acabar. Ele vem daqui até aqui, velho. Cara, olha o tamanho desse carro, velho. E que é isso, velho? Muito gigantesco, velho. Ah, peguei uma esmeralda. Ainda preciso de mais. E é isso, gente. Tem que continuar explorando, cara. Esse começo de jogo aqui, rapaziada, de... De mage no Calamity tá bem lento, tá? Eu confesso que em outras classes... Não sei se é o tempo que eu tô sem jogar. Talvez seja o tempo, né? Mas eu confesso que em outras classes eu tava bem mais rápido na progressão. Mesmo no Calamity, né? O Calamity, inclusive... A progressão inicial, ela é bem rápida. Mas a de mago aqui não tá muito rápida, não. Eu não sei se eu tô com falta de sorte. Ou se as coisas realmente tão difíceis. Inclusive, fazer a arma lá, né? Inclusive... Já havia até esquecido disso. Vamos fazer aqui a... A arma maneira, né? Ela é feita aqui, né? Perfeito. Então... Tá na mão já. Icicle Staff. Vamos ver o que ele faz. Aí ele... Ah, ele cai. Coisa do céu. Vó de fé. Interessante. Interessante. Bem simples, né? Bem interessante. Casts. Icicles from the sky. O que ele faz? Iceberge. Depois do Devourer of Gods, tá? Então... A melhoria dele não é... Não estamos nem 0,5% da... Distância da parada, né? Vamos pegar aqui um pulsar. Pega aquele coelhinho ali. Vou vender ele, né? A gente já faz uma economia, né? Maravilha. 10 de ouro, por que não, né? Quanto de ouro a gente tem já? 33. Maravilha. Faz uma economia aí, né? Já estamos no processo... Da economia. Maravilha. A gente pode comprar aqui também o Pylon logo, né? Vamos comprar o Pylonzinho. Enrolado. Aqui o Pylon. Zoologista tá aí, ó. Maravilha. Tá lá do outro lado. A Rua Anitta, né? Tá lá do outro lado. A gente tem que comprar o Pylon de lá depois. Mas... Tranquilo. Eu não tenho nem tanto dinheiro pra comprar Pylon assim, né? Tenho 33 de ouro. Gastei 8 agora no Pylon. Se eu for ficar comprando o Pylon agora vai acabar todo esse meu ouro inteiro aí, né? Então tá tranquilo. Cara, eu só preciso de diamante. Pra conseguir fechar o Magic Storage. E aí, nosso próximo objetivo vai ser basicamente ir lá na... Pô, eu podia tentar com... Hum... Limo aqui, né? Eu podia pegar uns limos pra ver se vem diamante nesses limos aqui. Apesar de ser... Não gosto de tentar sorte com limo, velho. Não gosto. Mas... Vai que, né? Não precisa de muito diamante, né? São 3 ao total, né? Vai que o limo faz a boa, né? Sei lá. Tô com quantos limos ali já? 300 praticamente. Será que não vem 3 diamantinhos nele, velho? A chance é baixa. Sei lá, devo contar 1 diamante a cada 1.000. Uma parada do gênero pra ser realista, né? Beleza. A gente desceu um pouco mais. Pega isso aqui que dá pra fazer mais luminescence. Na verdade, tem um bioma de granito aqui perto, né? Porque... Esses carinhas estão por aqui. Outro carrinho, velho. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu poderia ver se eu acho esse bioma de granito, velho. Outro cristal de vida, que é óbvio que eu vou pegar. Olha aqui o bioma de granito, né? Tamo full life agora. Maravilha. Dá um pulinho nesse bioma de granito. Ele pode ter algumas coisas, né? Pode ter baú, né? Casinha. Ó, já tem um aqui que nem é de granito. Tem uns morcegos, outro double jump. Achei uma poção de espeliólogo, rapaziada. Duas, na real. Pode ser útil. Pode ser interessante. Pra ver se a gente acha finalmente alguma coisa, né? Um diamante, algo do gênero. Bioma de granito bem grande. Ah, mudou a música. É bioma de cogumelo? É... Acho que é. Tá ali embaixo. É, tem um bioma de cogumelo ali. Isso é ótimo, cara. Poderia ter uma shrine aqui, né? De granito, mas... Definitivamente não é nesse bioma que ele tá. Uma mina de wolfram ali na esquerda, mas... Não vou tentar nada com ela, porque eu já sei o resultado. Tem outro carrinho aqui pra baixo. Provavelmente esse carrinho aqui deve levar pro bima de cogumelo ali da direita, né? Nada de casinha. Nada de baú. Nada de... De bota. Caraca. Tá difícil, cara. Que que é isso, velho? Tem um baú ali na direita. Pô, me fala que tem uma bota aí, velho. Eu vou ter que procurar bota em outro... Em outro bioma agora, né, velho? Tem que ir lá no deserto. Bioma de neve. Ver se eu consigo achar uma bota, velho. Olha isso. Flair, velho. Pelo amor de Cristo, minha rapaziada. Tem um baú aqui. Outro extractinator, cara. What is going on, velho? Que que tá acontecendo, velho? Eu só queria uma bota, tá ligado? Só queria uma bota pra me locomover melhor pelo mapa. Colocar uns pylons. Dar um rolê. Caraca, velho. Descer aqui, velho. Vamos lá. Que que a gente tem por aqui? É bom, né, cogumelo? Porque eu faço moção e tal. Opa. Dropo um... Septimeter aqui, né? Medidor de profundidade. Olha quantas slimes que brotam da geleia mãe, velho. Opa, bússola. Mas tá dropando tudo aqui já do... Do celular. Maneiro, velho. Cara, tô bem chateado, velho. Porque... Nada do que eu queria deu certo, né? Eu queria achar o carrinho. Que eu achei que ia chegar aqui. Ele não chegou. Eu queria pegar diamante. Eu ainda não consegui nenhum diamante. Eu queria achar uma bota. Eu ainda não consegui achar uma bota. Então tá só o carrinho aqui, ó. Ué, ele acaba onde, velho? Ah, um crawler de diamante. Por favor, dropa três, cara. Eu só preciso... Eu só preciso de uma coisa de você, tá ligado? Só preciso que você drope três. Ali que acaba o carrinho. E tem um crawler de esmeralda lá na direita. Por favor, dropa três. Três diamantes, cara. Três diamantes. É só isso que eu preciso. Eu ainda não vi com que ele que dropou. Vamos lá. Pô, pelo menos se ele dropar dois, tem como eu pegar um terceiro aqui no bloco de limão, né? Vamos jogar esse flare fora. Pra ver o dois, velho. Ver o dois, velho. Ver o dois. Pô, podia vir um terceiro, né? Podia vir um terceiro, né? Mas tudo bem. Não vou reclamar. Olha o terceiro aqui. Um único diamante perdido. Vamos de seu encontro. Finalmente, cara. Diamante. Caraca. Eu tô incrédulo. Até que enfim. Cara, mas eu não acho casa, velho. Cadê as casinhas, rapaziada? Achei uma aqui, tá ligado? Eu acho que tudo bem que eu achei uns baús meio avulsos assim, né? Eles estavam... Só baúzinhos perdidos e tal. Sem casa. Olha um ali. Mas eu mal tô achando casa, velho. Jogo. Mas eu só tenho uma missão agora. Me arrumar uma bota. E ela vai tá dentro daquele baú ali. Porque se ela não tiver, não tem bota nesses baús dourados, não, velho. Não é possível. Já abri muitos, velho. Cara, a real eu podia fazer uma casinha por aqui, né? Mas bem que eu acho que tá... Ah, a casa da caverna tem que ser no pylon. No pylon não. No shimmer, né? Outro double jump, cara. Já é tipo assim. O terceiro, velho. É literalmente o terceiro. Ah, vamos explorar esse carrinho. A gente vai fazer o seguinte. A gente explora esse carrinho. A gente vê o que a gente faz. A gente tá uma ajeitada no inventário. Faz o magic storage. Finalmente. Tem outro bioma de cogumelo, velho. O jogo tá pedindo aqui na... Exploração, velho. Ele tá pedindo pra exploração, né, velho? O jogo. Mas, cara... Não tá legal, cara. Tem um baú de água ali. E o final do carrinho já tá ali na esquerda. Nada disso é útil. Nada disso é útil. Pegar um pouco de teia. Talvez tenha um quanto de teia aqui. Eu não tenho nada de teia, né? Eu preciso de teia, né? Eu preciso fazer um robe. Não sei se consigo fazer um robe. Opa! Eu queria teia e o jogo me deu. Me deu teia. Vai teia! Não dá pra brincar. Imagine aí. 90 de dano. Vamos debulhar aquelas... Aranhas ali. Vamos terminar de explorar esse... Bioma de cogumelo. Porque o carrinho já foi... Já explodou ele inteiro. Olha o espação desse bioma de cogumelo. Interessantíssimo. Olha, ele é gigante. Bem espaçoso. Bom contra o Crabulon, né? Verdade, velho. Olha o NPCzão, velho. E aí, bro? Veio no Giant Shell. Crawl Carapaz. Nada disso é muito importante pra mim, né? Bom, vamos voltar. Chegou a hora, né? Maravilha. Tá chovendo. A gente deu um belo de um Quick Stack aqui. Perfeito. 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 Vamos lá, né? Bom, tá aí, rapaziada. Magic Storage finalmente setado, né? Beleza. Vamos fazer o roupão aqui. Pá, item visual. E aí, agora a gente consegue fazer... Acho que o melhor aqui é o de... É o de esmeralda, né? Melhor do que o de safira. Vamos fazer. Vamos fazer o que tem pra hoje, velho. Tem pra hoje, né? Fazer aqui barra de carminita. Vamos fazer a nossa magia de luminescence. Show de bola. Show de bola. A gente pode equipar o que no lugar aqui? Isso aqui, né? E bom, rapaziada. Já me organizei inteiro. As coisas ficaram um pouco mais organizadas agora. Tá mais interessante. E é isso, rapaziada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra não ser ver esse vídeo foi interessante. A gente progrediu um pouco mais. Mas, como eu falei mais pro início do vídeo. A progrinação aqui não tá das mais rápidas. Mas, pelo menos, tá interessante, cara. Tá interessante. Tô curtindo bastante. Joga de Mago até agora. Pra você ter só esse itemzinho. Esse aqui eu não curti muito. Levou a coruja ali. Mas, tá interessante. Tá interessante. Tá interessante. Valeu? Bom, rapaziada. Foi o que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vou tá deixando aquele salve especial pra quem é membro aqui do canal. Lembrando sempre, se você não é membro aqui do canal, dá uma olhada na área de membros. Que tem vários benefícios aqui pra você. Você me ajuda muito. E ganha um espacinho especial aqui nos finais dos vídeos. Valeu? Deixa aquele like aí, rapaziada. Se você curtiu o vídeo. Se inscreve aí se não é inscrito ainda. Tamo junto, rapaziada. E... É nóis. Tchau, 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 tchau.